Na ordem do dia da sessão desta terça, 11 de agosto, os parlamentares aprovaram duas moções de congratulações. A primeira moção é em homenagem à criação e desenvolvimento do projeto Agaturvisita, em que a Associação de Hotéis, Restaurantes e Agências de Viagens e Turismo de Santa Maria percorre os restaurantes da cidade para fazer fotos e registrar horários de atendimento e opções de cardápio. Essa moção é de autoria da vereadora Marta Zanella. Já a segunda moção é destinada ao grupo de voluntários que fazem parte dos projetos Panela do Bem e Rede para o Bem, de autoria do vereador Valdir Oliveira. Também, na ordem do dia da sessão desta terça, entraram três projetos do Poder Executivo. Esses projetos foram analisados pelos vereadores e serão votados na próxima sessão. São eles, projeto de lei que dispõe sobre o uso obrigatório de máscaras de proteção facial durante a pandemia de Covid-19. O segundo projeto institui o programa Juro Zero em Santa Maria. E o terceiro projeto autoriza o Poder Executivo a contratar, de forma emergencial, profissionais para atuação na Secretaria Municipal de Saúde. Siga acompanhando a nossa programação através do canal aberto 18.2 e também através das nossas redes sociais. TV Câmara, a tela da cidadania. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.